Outro vírus contagioso está se espalhando na China desde abril ou antes, matando sete pessoas. Entre os sintomas estão febre e tosse. A taxa de mortalidade é superior a 10%. Uma mulher foi derrubada de seu apartamento do 11º andar. A janela da varanda foi arrancada do prédio por ventos fortes. As autoridades negam qualquer problema de qualidade. Um governador chinês que foi subornado com 100 milhões de dólares foi condenado à prisão perpétua. Mas um especialista diz que a corrupção não é a principal razão por trás de sua queda. Em uma gravação telefônica, um cirurgião chinês fez uma confissão incriminatória sobre a extração forçada de órgãos na China. Bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Tiffany Meyer. O tufão Hagupit passou pela costa leste da China durante dois dias, retornando para o oceano na quarta-feira. Durante a tempestade, uma mulher idosa foi derrubada de seu apartamento no 11º andar. Ela faleceu com a queda. A janela de sua varanda foi arrancada do prédio pelo vento. O incidente ocorreu na cidade de Yihuan, dentro da província de Zhejiang. No mesmo edifício de 18 andares, outros apartamentos também tiveram suas sacadas danificadas. Em resposta, o departamento de propaganda da cidade declarou à ocorrência um acidente, alegando que o prédio não possui defeitos estruturais. Entretanto, de acordo com a mídia local, os edifícios dessa vizinhança têm um histórico de problemas de qualidade de construção. Já em 2011, surgiram relatos sobre um edifício no bairro que havia afundado parcialmente no solo, lembrando a Torre de Pisa, na Itália. Os moradores do prédio foram evacuados. Quase todos os prédios da área tinham rachaduras nas paredes, algumas até mesmo nas vigas de sustentação. Mais tarde, descobriu-se que a empreiteira subornou autoridades com mais de 40 mil dólares para obter avaraz para as obras. O representante legal da empreiteira foi preso e condenado a nove meses por propina. O novo vírus contagioso transmitido por carrapato surgiu na China, que está se espalhando desde abril. Até agora, matou sete pessoas e hospitalizou mais de 60 neste ano. Isso considerando-se os números oficiais divulgados pelas autoridades chinesas. Segundo oficiais locais, uma fazendeira de 65 anos de idade na província de Jansu relatou recentemente uma febre de 40 graus e uma tosse constante. Mais tarde, ela foi diagnosticada com o vírus. De acordo com o Jornal Chinês de Medicina Preventiva, este vírus da espécie Bunyavírus já havia aparecido na China em 2007. Ele pode ser transmitido entre humanos e se propaga por carrapatos. Tem uma taxa de mortalidade de mais de 10%. Seu período de incubação varia de 7 a 14 dias e os sintomas comuns incluem febre, fadiga, náusea, dor abdominal e diminuição do apetite. Até agora, a doença atingiu as províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui, as quais já sofriam com inundações por meses. Entre elas, Anhui está na situação mais crítica. Isso depois que represas foram abertas para aliviar outras enchentes, como medida para proteger outras regiões mais ricas nas proximidades. A província confirmou mais de 20 pacientes com Bunyavírus e cinco mortes desde abril. Um novo vírus surgiu na China, mas para muitos o novo coronavírus, ou vírus do PCC, ainda não chegou ao fim. Zhao Lei, uma moradora de Wuhan, apresentou uma queixa na terça-feira contra o governo da cidade de Hubei. Isso depois que seu pai faleceu com o vírus. Segundo ela, seu pai não teria morrido se as autoridades não tivessem escondido a epidemia. Zhao está exigindo indenização. Este é o quarto processo desse tipo em Wuhan. Zhang Hai abriu a primeira ação judicial há meses, após seu pai falecer. Ele ainda não recebeu qualquer veredito. Zhang nos disse que as autoridades de Wuhan estão investigando ele e seus parentes, na tentativa de desenterrar algo para usar contra eles. Ele disse que está preocupado, mas enfatizou que nunca vai desistir. Xi Ming, a segunda relatante, recebeu um telefonema do tribunal após enviar sua requisição. Durante a ligação, lhe foi pedido que não abrisse o caso. Mais tarde, ela deu entrevistas à mídia local, mas começou a ser perseguida por organizações controladas pelo Estado. A terceira reclamante, que deseja manter o anonimato, teve sua denúncia aceita pelo tribunal, mas, como os outros, ela foi visitada e investigada por oficiais locais. Yang Zhangqing, um advogado de direitos humanos que apoia estes denunciantes, diz que muitas famílias de vítimas de vírus não ousam enfiar suas queixas. Isso porque eles precisam pesar as consequências e se conseguem suportar a pressão e o perigo pessoal causado pela defesa de seus direitos. Uma nova investigação demonstra que a extração forçada de órgãos de prisioneiros de consciência continua na China. Em um telefonema gravado, um cirurgião chinês prometeu aos investigadores que eles poderiam ver os fornecedores dos órgãos antes da cirurgia para o transplante e faz uma confissão incriminante. Uma nova investigação mostra que a extração forçada de órgãos ainda existe na China. Um médico do exército chinês disse a investigadores disfarçados que oferecem órgãos de praticantes do Falun Gong a pronta entrega para transplante. A série de telefonemas investigativos foi feita em janeiro pela Organização Mundial para a Investigação da Perseguição ao Falun Gong, sem fins lucrativos. A prática espiritual é perseguida pelo regime chinês desde 1999. O investigador fingiu ser o parente de um paciente que procurava um transplante de rim. Dr. Li Gui é cirurgião de transplante renal no Hospital de Xinjiang, em Xi'an, na China. O hospital é afiliado à Universidade de Medicina da Força Aérea da China e a maioria dos médicos possui patentes militares. O médico disse que poderia levar o paciente para ver a pessoa cujo órgão deveria ser extraído antes da cirurgia. O médico disse que poderia levar o paciente para ver a pessoa cujo órgão deveria ser extraído antes da cirurgia. O médico disse que poderia levar o paciente para ver a pessoa cujo órgão deveria ser extraído antes da cirurgia. Os médicos admitiram que têm usado órgãos de praticantes de Falun Gong. Mas não podem oficialmente dizer isso dessa forma. Em seu último telefonema com o médico, o investigador revelou sua verdadeira identidade. tentou persuadir o médico a cooperar com a investigação da organização e ajudar a impedir a extração de órgãos na China. O médico recusou. Você pode se deixar a curta de órgão da sacrifice para nos tínhazos? É, é o que é que é você? O médico nunca tem. Sim, porém. Porém, você está preocupado, sim? Eu não estou certo. Sim, porém. Eu te digo. Sim, porém. É bom primeiro, não é? O médico é que o médico é um exemplo de falar o Brasil,? É, é. O médico... O médico é uma pessoa cujo órgão, é só uma pessoa chamada. O médico é um time de falar com o ego. Eu estava um homem preciso, mas por causa da un universo, ele é um homem. Mais investigações sobre a organização podem ser vistas em seu site. O regime comunista chinês está realizando uma nova reforma em seus setores de educação e segurança. É uma medida para abolir os contratos estatutários de professores, médicos e outros funcionários de instituições públicas, transferindo-os para um regime de prestadores de serviço. Ao mesmo tempo, o regime está construindo uma força policial maior e mais bem paga. O PCC está exigindo que a mudança seja concluída até o final de 2020, também nos setores de educação e de saúde. O ativista de direitos humanos residente na China, Zhang Ji, disse que a medida reflete as restrições financeiras do regime. Ele disse que qualquer governo deve priorizar a educação e saúde, mas o orçamento sempre esteve longe de ser suficiente na China. Ele acrescentou que se os funcionários de instituições filiadas ao regime perderem seus contratos estatutários, a qualidade dos serviços pode continuar a piorar. Pode ser esse também o estopim para alguns problemas sociais. Enquanto isso, o governo comunista está alocando mais recursos orçamentários para os setores da polícia e segurança pública. Na China, existem 4 milhões de auxiliares de polícia. Segundo a mídia estatal chinesa, esse contingente está distribuído entre guardas locais e a polícia oficial. Eles são comandados diretamente pelos órgãos de segurança pública do país e são usados principalmente para patrulhas. Estão equipados com cacetetes e autoridade legal e podem verificar a identidade de cidadãos, mas eles ainda são prestadores de serviços e recebem um salário muito menor do que policiais de pleno direito. No início deste ano, diferentes áreas da China emitiram medidas de reforma para auxiliares de polícia. Alguns esperam um aumento, enquanto outros desejam chances de um contrato estatutário, com o status formal de polícia. Em Guangxi, no sul da China, 80 auxiliares já foram promovidos a policiais. Eles receberam contratos estatutários e aumentos salariais. Quanto aos auxiliares da polícia de Shenzhen, metrópole vizinha de Hong Kong, seus salários serão dobrados. De acordo com os autos do tribunal, foi descoberto que o governador chinês recebeu subornos de pelo menos 100 milhões de dólares. A história, por detrás do fato, remonta às lutas internas do Partido Comunista. De acordo com a mídia estatal chinesa, Zhao Zhenyong, o governador da província de Shanxi, foi condenado à morte na sexta-feira. A decisão do tribunal diz que, após dois anos de liberdade condicional, a sentença será reduzida para prisão perpétua, sem direito a outro período de liberdade, e que seus bens pessoais serão confiscados. Ele também não poderá recorrer. Zhao era o homem mais poderoso da região. Ele serviu como principal oficial do Partido Comunista na área, bem como o presidente do Comitê Permanente do Congresso Popular na província. O tribunal diz que ele se valeu de sua posição, adquirindo vantagens ilegalmente para empresas e indivíduos em licitações, vendas, empregos e muito mais. Junto com sua esposa e outros envolvidos, obteve o equivalente a mais de 100 milhões de dólares em propina. Como o governador Zhao tinha o direito de nomear governantes de cidades ou condados na província, a mídia local informou que, em algumas áreas, se alguém quisesse assumir essas funções, teria que subornar Zhao com pelo menos 4 milhões de dólares. Mas depois de assumir o cargo, ganhariam facilmente o dinheiro e mais, de volta em propina. O tribunal mencionou apenas crimes entre 2003 e 2018, mas Zhao começou sua carreira em 1968 e tornou-se oficial do partido em 1982. O tribunal não mencionou se ou quanto o suborno recebeu durante as duas décadas anteriores a 2003. Mas a queda de Zhao não foi simplesmente devido à corrupção. Dentro do sistema político da China, a corrupção é tão comum que poucas autoridades podem ser isentas. O especialista disse que Zhao provavelmente foi alvejado por ofender o líder chinês Xi Jinping. Dentro do distrito de Zhao, fica uma área montanhosa, é designado reserva ambiental. Construção civil é proibida. Entretanto, empreiteiras constroem mansões de luxo desde 2003. Em 2014, Xi Jinping ordenou às autoridades locais que encerrassem os projetos de construções ilegais. Mas as autoridades locais, incluindo Zhao, não levaram o pedido a sério. Não foi até a sexta ordem de Xi que as autoridades locais obedeceram e removeram completamente as mansões. A construção ilegal de mansões de luxo em si não é grande coisa. O que chamam a atenção é que, apesar de Xi Jinping repetir suas ordens várias vezes, Zhao não ouviu. Então, isso significa que ele não levou Xi a sério, nem mostrou respeito por ele. Mas Han Han acrescentou que não acha que Zhao estava desafiando Xi Jinping de propósito. Para ser honesto, se ele realmente seguisse as instruções de Xi, ele poderia não ter sido capaz de permanecer como governador, pois poderia ter prejudicado os interesses de muitas pessoas poderosas no processo. Ele disse que as pessoas por detrás das obras podem superar Zhao hierarquicamente no partido. Então, ele poderia estar pensando que remover essas mansões não beneficiaria sua carreira política. Mas se ele não fizesse nada, era possível que Xi ficasse de olho nisso. Ele pode ter pensado assim. Mas para Xi, seu poder foi amplamente estabelecido e não pode-se tolerar desafios. Então, Xi Jinping está criando um exemplo, mostrando a funcionários do partido que eles não devem fingir cumprir ordens, mas desobedecem na realidade. Pode haver este fator. Han He acrescentou outro motivo para Xi atacar Zhao. Ele pertence à facção política adversária. Os funcionários do Partido Comunista Chinês são dominados por duas facções políticas, uma sob o comando de Xi Jinping e outra sob o ex-líder do regime, Jiang Zemin. E a facção de Jiang é conhecida por sua corrupção e perseguição aos praticantes de Falun Gong. Falun Gong é uma prática de meditação espiritual que segue os princípios de verdade, compaixão e tolerância. Depois de divulgada ao público, tornou-se extremamente popular. Em apenas sete anos, quase um em cada treze chineses adotou a prática. Mas em 1999, Jiang lançou uma perseguição nacional aos adeptos. Na época, as autoridades que ajudaram a perseguição ao Falun Gong foram promovidos rapidamente. Zhao era um deles. Durante seu reinado em Shanxi, pelo menos 51 praticantes foram perseguidos até a morte. Han He disse que durante a campanha de corrupção de Xi, ele erradicou muitos quadros do partido que são leais a Jiang. Os demais só foram permitidos permanecer seguindo as ordens de Xi, mas Zhao não o seguiu e foi removido. O China em Foco de hoje encerra por aqui. Obrigada por assistir e te vejo amanhã. O China em Foco de hoje em dia.